Ah, que sexta-feira é essa? Bom dia pra você, véspera de um feriado prolongado pra muita gente que sim vai pegar estrada, mas que antes, enquanto prepara a mala, fica de olho na TV ou pelo celular no nosso Viva Bem. Em tempos de pandemia, como tudo tem influenciado a vida dos adultos? Os passos parecem os mesmos, mas este é mais um dia neste novo mundo, em que ser adulto nunca foi tão desafiador. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e publicada pela revista científica The Lancet diz que 90% da população sofreu efeitos emocionais por causa da pandemia, quase sempre relacionados à depressão. Entre a população adulta, o medo de desemprego, de perder a saúde ou mesmo de morrer, são os principais fatores que causam ansiedade e tristeza. Este casal chegou à fase da vida em que podia viajar, mas a pandemia veio junto. A ideia é, quando me aposentasse, a gente pegar a moto e fazer longas viagens, né, por períodos maiores. E aí entrou a pandemia, nós nos preocupamos mais com a questão de hotel, de restaurantes. A gente ficava naquela expectativa que ia acabar logo, que ia passar logo, e foi prolongando, prolongando, né. Então a gente teve que ir se reinventando, né. Chegou o momento que deu medo? Ah, sim. Chegou o momento que deu medo. Pela saúde da gente, né. Pela saúde, ainda mais porque nós dois somos do grupo de risco, né. Aos poucos encontraram uma possibilidade de viajar e levar a casa com eles. Ou se você preferir, é a casa deles quem os leva para viajar. Nós resolvemos migrar para o motorhome, por quê? Com o motorhome, mesmo você viajando, você está em casa. Dentro destes seis metros quadrados, cabem a coragem de quem decidiu transformar o medo em liberdade. Qual que é, então, a orientação que vocês dão para outras pessoas da idade de vocês, nessa fase da vida de vocês, que estão vivendo esses dois anos, já quase, de pandemia, se sentindo presos, se sentindo com medo, com ansiedade. Como se faz para viver uma vida mais leve? Na verdade, primeiro tem que se cuidar mesmo, se vacinar, cuidar da saúde, do isolamento, todos os cuidados que a gente já conhece, né, em relação à pandemia. E depois, procurar dentro da realidade ou da condição de cada pessoa, de cada família, procurar viver. Porque o importante é viver, não importa de que forma. Jogo de cintura Jogo de cintura, tá? A vida não para, a gente precisa ficar, literalmente, de preferência, em movimento, né? Então, um abraço para eles que compartilharam com a gente a estratégia que têm usado, já que, né, haja jogo de cintura. Vamos lá, sempre. Jogo de cintura